Olá pessoal do canal do seu José, o Pipoco dos Cartões para o Brasil com mais um vídeo Se inscreva, ative o sininho, compartilhe os vídeos do Pipoco Aqui sim, é vídeo todos os dias E agora pessoal, Banco do Brasil Rapaz, todo que eu lutei para arrumar esse cartão Mas deu certo, consegui ele Tive que ir na agência pessoal Toda vez que eu pedi cartão, parece aquele nome vermelho, né? E eu estou com o nome sujo, é? Fui lá, a moça atualizou minha rendinha lá Abriu a conta PJ com super limite Depois tem outro vídeo E aqui a conta física, né? Do Banco do Brasil, né? Conta fácil Olha o limite pessoal, o Pipoco mais estourado do Brasil Mil e trezentos reais Pessoal, para vocês terem uma ideia Quando eu fui lá na agência, a moça me deu mil reais só Tá certo? Mil Aí o Pipoco é teimoso, né? Fica olhando o aplicativo assim Quando eu sentei o dedo, já apareceu o Petrobras, ó Na hora que eu pedi ele, pessoal Aumentou para mil e trezentos No caso, trezentos reais de limite Aí veio mais para o Petrobras Aí trezentos com mil do Ourocard Foi para mil e trezentos Ficou três cartões com limite só, né? Você sabe que no Brasil é compartilhado os limites Né pessoal? Essa aqui é da conta física Pessoal, vamos olhar o cartão, se é bonito Vamos aqui em pagamentos Pipoco fazendo tudo ao vivo Olha aqui pessoal, o cartão da Petrobras Eita, olha aqui pessoal Chegou hoje, tá novinho e foi É o Pipoco mais estourado do Brasil Cobertinho aqui, né? Mandou os malandros E é isso Cartão Petrobras Agora eu vou sentar o dedo nele, né? E botar gasolina no carro E ganhar uns pontinhos aí E esse cartão que é super show de bola Da bandeira Visa Né pessoal? E sendo ainda que é melhor ainda Tá aparecendo ele E aparecendo o Ourocard E aparecendo o Ourocard Fácil É, né pessoal? Tchau pessoal, até o próximo vídeo Eu vi só trazer aqui Esse cartão Porque se você também tiver Dessa situação É só você pedir o cartão Petrobras E quem sabe aí Se não aumenta o limite Né pessoal? Porque o meu limite Era mil reais Saí da agência Saí com mil na conta física E aí Quando eu pedi o Petrobras Pulou pra mil e trezentos A gente não senteu o dedo nele ainda Tá tudo aqui direitinho Não gastei ainda Foi nada Tchau pessoal, até o próximo vídeo É o Pipoco dos cartões para o Brasil E o Data Fit, hein? Data Fit Cem reais Cento e cinquenta É isso aí pessoal Tamo junto e misturado Quem quiser participar do grupo Do WhatsApp do Pipoco Vou deixar aqui o número Do contato do Pipoco Pra adicionar no grupo Sei que tem foto no perfil Identificado É o Pipoco mais estourado do Brasil Tchau pessoal, até o próximo vídeo Banco do Brasil Petrobras Tchau pessoal